Opa! E aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também estou bem. Mais uma vez eu ia perguntar, e dessa vez aqui, mais um episódio do nosso querido Jusinokaisen, dando sequência e começando uma nova temporada, né, cara? Sim, cara, temporada nova, estreando o EPzinho 1, vamos lá, né, cara? E, galera, claro, gente, eu vou pedir pra vocês deixarem aquele likezão, não deixar de se tornar membro aqui do canal, ativar o sininho, que é muito importante, se não meia membro, você tem muito conteúdo bacana, que já se espera, né, cara? Com certeza, cara, vale muito a pena, isso é só mais de 700 vídeos exclusivos, todo contando o canal de forma antecipada, então vale muito a pena. A todo mundo aí que é membro, muito obrigado, um agradecimento mais que especial ao Gabriel, lenda aí do canal, tem ajudado demais, muito obrigado de coração. E vamos prosseguir com o Jujutsu, cara, teu anime favorito aí voltou. Exato, foi muito bem, foi incrível, e sim, cara, vamos continuar, mano, manda que a gente tem então, né, let's go. Vamos lá. Um, dois, três, vai. Um, dois, três. Cara, você conferiu o OBS? Tá saindo óleo do seu mic aí, tudo. Claro, mano. Um, dois, três. Deixa o barato nos alimentando já aí, mano. E é claro, só no flashback de vilão, né? Uhum. Se bem que adiamos... Hã? Ah, foi só a mãozinha ali. Vou ser bem sincero, eu não lembro que ele é vilão, tá ligado? Ali o coiso... Eu sabia, mas esse cara aí eu não tô lembrando de quem é não, mano. Cara, posso ter confundido, mas é o principalzão, mano. É o cara que bate o churro que quer, que fica... Que tá liderando lá os demônios. Ali, ó. Cara, que da hora, me entrei uma gravação antiga. Tá. Cara, você conferiu o OBS mesmo, cara? Cara, por que que você não confere o seu OBS? Você perguntava pra mim se eu conferir o meu OBS, cara. Porque eu não mexo nele, esse aqui é o cara que mexe. Eu mexo no meu, então pronto. Olha os freelancers aí. Será que tu fosse aquela rapaziada que gostava de... Que tinha aqueles programas de TV, que ia gravando... Aqueles bagulho que ia medindo assim... Ah, aqui tem mais ectoplasma. Ah. É o Windows XP ali, né? Ela foi o Windows XP ali, né? O que está jogando ali? O que está jogando o famoso jogo da cobra? Eita, olha o Witcher aí. Se você pagar, eu mato o bicho que tem na sua casa. É, parece que essa de vermelho é assistente da de preto, né? Olha lá, jogo de terror. Casama assombrada, lanterna... Ah, está bem animado, né, mano? Ele está com esse fundo mais realista, né? Tipo, até distor um pouco dos personagens, mas está bem legal. Ah, me lembrei de uma parada. O protagonista do filme do Jujutsu nem vai aparecer nessa temporada. A gente tinha falado na época, eu consegui me lembrar. Ah, o filme foi bem legal, né? Inclusive, o filme está em QRX que você quer assistir. Você está na pesquisadinha aqui no canal. Assim como a gente quer jogar na temporada passada juntos também, né, cara? Não, já faz tempo, né? Eita, olha a sangue no lenço, hein? Eu gosto desse aqui no meio de terror aí, viu, mano? Suspensa assim, né? É legal. E com os monstros de Jujutsu tem uns que conseguem ser bem... Meio terrorizantes mesmo, né? Uhum. É que pra gente, né, como é um anime, é uma parada, né? Mas... Não, não, não estou falando que, tipo assim, ele vai dar... Medo, né? Não é o que eu estou dizendo. Mas eu gosto desse clima dos personagens tendo... Tá ligado? Com suspense, com um pouco de medo, tá ligado? Uhum. É, mas é uma coisa estranha. Já tem umas roupas assim de uma casa abandonada. É. É que não é Brasil, né? Se fosse Brasil, está tudo chato a casa por dentro, tá ligado? Uhum. Já está, meu irmão. Por dentro e por fora. Embaixo da cama sempre tem bicho, velho. Mas apesar que está nas costas dele, né? Porque havia a porta fechando. Nossa... Rato. Apaiado, hein, mano? Não. 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 Ixi, pronto A época do ano infinito Caramba, isso me lembrou muito Aquele episódio é bom Aquele episódio é bem bacana mesmo Olha só A bicha derrora Essa é a casa, né, mano É Casa Monstro, já assisti o filme Não, mas já ouvi falar bastante Não vai ter Tem que esperar ele aparecer, então É, então Tem que ter paciência, né, cara Sei que você não é uma pessoa Muito paciente, mas tem que ter, mano É necessário pra vida Eu, né O cara gosta de ser a pessoa mesmo Não, pô Olha, né, a mina contou os passos, mano Cara, quando eu não vi um bagulho assim, mano Desses que, tipo assim, galera Não é tão habitual fazer Eu me lembro do Dr. Sony na hora, cara Tipo, o bicha contou até, sei lá Dez milhões de segundos, seria Contou, mano Nossa Surreal, né Uma parada dessas É É, porque, tipo, ele tá Spawnando, né Os corredores ainda, né Como se fosse uma Uhum Vão spamar, né Uhum Mano, eu acho que Não sei se estão dando pra dar background Para um vilão Não, agora não Ou se alguma delas vai realmente se juntar O do vilão não é mais, né Não é mais o vilão, né O vilão foi no começo Não, mas tô dizendo um vilão Um mini vilão aí, tá ligado Que depois vão mandar O grupo do Prota aí, né Ah, vamos ver O foco tá bem nela, inclusive, né Até mais aqui na outra, menina Ah Nossa Caramba Se inventaram Transformers aí Já destruiu a casa inteira, mano Tá louco Aí, ó Olha o nosso maninho aí Eu não sei É que esse pack talvez Entre Acho que Ah Eu pensei Será que vai contar um pouco da juventude do Dele, tá ligado Seria interessante, mano Eu gostaria Não era ruim de ver, não Não precisa Não precisa Não precisa É, é passado Olha lá, tá feio Eu falei pra você que é ele É Verdade Mas eu quero te falar, mano Eu gostei da introdução do começo Que ele fala, né Como é que ele é o cara que ele absorve as paradas É como se ele estivesse absorvendo um pano cheio de merda Tá ligado Isso explicaria muito Porque ele poderia ficar meio Tá ligado É foda, né, mano Sim, né Assim que eu sei se é fazer pago por dinheiro, né Então Ah, vai ser flashback, né Disciplina A picada Disciplina Então E aí E aí Legal ver que tipo assim Ele era mais sério Assim, né Tipo O trabalho, né Tipo Ah, acabei de lembrar mais uma coisa Já não é mais esse cara Tá ligado No filme a gente viu que ele foi de base Aí tipo, assumiram o corpo dele Tá ligado Não é mais ele Porque eu me lembro Um comentário falando isso Sim, é verdade A gente vê ele no bacon O Saturnão Ah, mas a rapaziada Que tá com o anime mais fresco na cabeça Talvez tem mais conhecimento pra gente Você pode responder pra gente aqui nos comentários, né mano Dá pra gente uma Uma relembrada em tudo, né Uhum É, podem dar uma relembrada E a gente vai relembrar aí o sistema de membro do canal, né É verdade, mano O sistema de membro do canal Já consiste com mais de 800 vídeos já prontos pra você assistir A hora que você se torna membro Você pode acompanhar aqui embaixo na descrição Uma listinha de vários amigos que a gente já trouxe aqui no sistema de membro E que ela sempre só pode pedir animes novos no sistema de membro E claro, além de ver tudo antecipado E dar um apoio enorme O que mantém o canal de pão hoje em dia É o sistema de membro Então se você curte a gente Quer dar um apoio pra gente É muito bacana Ih Ah, fizeram Pô, não vou Precisar do corte, tá ligado Fizeram a boa, hein Não, mas você não tem isso É Lembrar a galera também pra deixar um feedback aí, Jujutsu, né Importante pra gente A gente pretende continuar Porque, né Primeira temporada foi muito bem Mas sempre pedir pra galera um feedback nessa temporada nova Pra saber, né Pra saber, né Se a galera ainda tá assistindo o Jujutsu, né, cara Sim Molequezão com a entrada é bem importante Olha lá, ativou o extinto, hein Será que rolou isso com ele? Não sei E aí E aí E aí E aí E aí E aí Entendeu? Capa Claro que é vazado Legal Gostei dessa ideia Tem outras pessoas Que sabem das modições Mas vê Vê um monte de isso Diferente Tipo esses caras Que é um culto É um culto das estrelas Olha como o Gojo anda Olha a cola Amassou a latinha Isso daí parece Tem os caras Tem um cara Que ele é o homem Mais forte do mundo Isso já faz um tempo Que eu vi Ele conseguiu amassar Um cano com a mão Caralho É Ele pegou Começou E amassou Bomba Bomba Se atendeu É porque tá Cara Mas esse cara A gente que luta É muito legal Que tipo Ele vai invocando Os bichos Tá ligado Uhum É ameaçado Como se fosse passar Então Nossa Outro anime Mano Mano Tem uma rede Que me dá Deixando tocar nele Cara Óbvio que ele é forte Olha isso É muito foda Ele vai andando Só que eu recuando Filho Vixe Puta Olha Olha Mano Vou contar Tá mais rapaziada Mano É É Nossa Cara Esse cara Esse cara Parece Esse cara Parece Igual a 49 personagens De anime Diferentes Essa cara É muito Já usado De anime Com esse cabelinho Cara E pelo menos Tô meio perdido Né É O passado Não sei Quanto O passado É Né Mas Queria ter visto Um pouco Do nosso Prota Mas Tudo bem Mas as temporadas Vocês não esperem Muito dele Não mano Pelo menos Não de começo Ah Eu não sei Eu acho que ele vai aparecer Não De começo Eu acho que Quem não Acho não Eu tenho certeza Que quem não vai aparecer Porque já foi falado É o Prota do filme Tá ligado Sim Mas Né O Yuji Acho que aparece Né Então Eu não sei Não sei Tipo Eu não sei de verdade mesmo Mano Eu acho que se ele vai aparecer Vai ser mais pra frente Agora vai ser bem focado Neles dois Mano Até porque Até esse tipo Finalizar esse arco Aí Né Eu acho que Pelo menos Uns 5 episódios É Então Lembrar a galera Aí mais uma vez É Do feedback Né Muito importante E é isso né rapaziada Queria pedir pra vocês Terem aquele likezão Inscrever aqui embaixo O canal Ativar o sininho Se não tinha ativado Quer que você tenha Mais alguma coisa Não Então é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado Comenta aí Se acharam E valeu Falou Bom Aqui fica um agradecimento Mais que especial Pra Lenda O Estouro O cara é um Meu Sem palavras pra ele Muito Muito obrigado Gabriel Valeu pela força Insana Aí no canal Membro Estouro Fica aqui O nosso Agradecimento Pra você Valeu por estar ajudando A manter o canal De pé né cara Exato Exato mano Cara Sem palavras Gabriel Mano Uma lenda Entre as lendas Como já falei Tu é quente demais Muito muito obrigado Fica seriamente especial A você mano Que você merece muito Cara Obrigado por confiar Tanto na gente Por gostar tanto do canal Por estar sempre Apoio na gente Né cara É isso É isso Cara E aí Rude